Fala galera, beleza? Pessoal, vocês acompanham o vídeo aí, hoje a gente vai estar falando de 5 motivos para você largar de mão um cavalo quando você vai atender e esse animal você tem que largar de mão acompanha aí, vai as 5 dicas e desde já a gente já perde aquela força, deixa seu like, se inscreve no canal ative o sininho das notificações e deixe seus comentários aí, beleza? Compartilhe o vídeo, ajuda a nós, bora lá Bora lá galera, mais um atendimento, acompanha aí Vai ser melhor você segurar isso A bola se tirar vai dar merda A bola, a bola, a bola A bola, a bola, a bola, a bola A bola, a bola, a bola A bola, a bola, a bola boa Qual é a bola, a bola, a bola Vai ser consلام Vou parar no cavate pouco aqui da alzar, nossa, não dá mais tempo assim, bota o alzar A gente vai ter que passar no carro ali. Não vai ter que passar no carro ali. Tem lugar que tem que estar fazendo isso aí. É? Não vai ter que passar. Vai ter que passar no carro ali? Ah, tem que passar no carro ali. Ah, tem que passar no carro ali. Vamos ficar com as coisas ali e não botar aqui no chão. Ih, que nem o carro ali ia daqui. É. Vamos surfar pra mexer? Vai ficar café? Vai ficar outra. É outra. É outra. Não, é outra. É outra. Não. 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 Obrigado. 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 Bom galera. E quem falar que era porque estava comido, não. Preservar mesmo. Olha, fula mansa de doma. Só que tem manejo. Não é mansa de tudo. Está com contenção. Então você tem que ter a noção de ver enxergar. Saber distinguir essa diferença. De ver enxergar. Quando você está arriscando a sua integridade mexendo com o animal. Essa bula aqui, quando foi mexer, ela já deu uma espalhada aqui. Só que ela está assustada por conta que o povo está carnindo uma vaca ali. Então, fica a dica. Tchau. 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 Tchau.